Um abraço, minha gente, estamos começando pela nossa querida TV Horizonte, pelas redes sociais, Facebook e Youtube, o programa Jogada de Classe. Você sabe, todos os dias, de 13 às 14, tem reprise às 23 horas, às 11 horas da noite e você pode também nos ver depois pelo Youtube, o programa fica gravado. Enfim, este é o Jogada de Classe, que é o programa mais sério da TV Menina, como sempre eu digo, o programa que respeita o torcedor, respeita o telespectador, respeita os profissionais de futebol, mas não abre mão das críticas, críticas sérias, quando tem que ser feitas, as acusações, tudo dentro da normalidade. É por isso que a gente tem essa grande audiência, porque nós temos, acima de tudo, credibilidade. É isso que nos importa, sem dúvida alguma. Hoje o programa está recheado, além dos nossos queridos comentaristas, todos de alta qualidade, nós temos muitos assuntos sérios para comentar aqui. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro, Série B, o América joga em casa no dia dos 48 anos do Lisca doido, que de doido não tem nada, Lisca completando 48 anos, o América que vai enfrentar hoje o Cuiabá aqui no Independência. O Cruzeiro jogando fora no Brinco de Ouro em Campinas contra o difícil Guarani. Se eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, o que já aconteceu entre Cruzeiro e Guarani, vocês vão ver que não é brincadeira. Em 32 jogos, o Guarani tem 11, 13 vitórias, o Cruzeiro tem 11 e foram 8 empates. Portanto, o Guarani está na frente do Cruzeiro. Teve momentos de glória, o Guarani depois caiu, mas enfim, é um adversário muito difícil. Vamos mostrar como é que estão esses times, em especial o Cruzeiro, se há mudanças ou não. O América da mesma forma. E ontem o Boa empatou na Série C, 2x2, contra o time Volta Redonda. Nós vamos mostrar os gols, os quatro gols deste jogo. E o Atlético? O Atlético hoje estão dizendo por aí notícias que vieram de fora, lá de São Paulo, de que o São Paulo quer nada mais, nada menos do que um, não. Dois também não. Três também não. Quatro também não. Que cinco jogadores não possam acreditar nessa loucura do São Paulo. E ele não abre mão, inclusive, de um novo goleiro, embora o Rafael esteja dando, do meu ponto de vista, um verdadeiro show de bola. Está jogando muito bem, como camisa 1 do Clube Atlético. Dito isso, vamos começar o nosso programa. Eu chamo o Alain Passos. Alô, Alain, faça um destaque para nós. Boa tarde, Orlando, para você, aos amigos, cada um da sua casa, você que nos acompanha na sua casa também. E, claro, também para você que está tendo que trabalhar, está naquele horário que consegue assistir a gente aí pelas redes sociais. Obrigado pelo carinho da audiência. Prazer estar participando mais uma vez. Hoje, depois de um final de semana muito bom para os mineiros no futebol, a gente tem mais uma boa expectativa, Orlando. Porque você destacou a dificuldade do duelo de hoje, o Guarani é um dos times importantes do interior de São Paulo, o único campeão brasileiro do interior. Então, é um time que vive o momento atual, de certa forma, conturbado, mas tem tradição, é um time de muita história e é um duelo muito importante para o Cruzeiro, que se vencer essa partida de hoje, pode terminar a rodada fora da zona do rebaixamento na Série B. Parece loucura isso, porque o time teria zero ponto, mas ele teria nenhum ponto e duas vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Então, dependendo das combinações, ele pode já ficar fora. Ah, mas é começo de campeonato. Mas é um alívio, respira melhor o ambiente, o time já fora da zona do rebaixamento, que a gente sabe que o Cruzeiro não vai ficar lá, mas quanto antes sair, melhor é. E o América, que também tem um jogo muito importante em caso de vitória, é a outra ponta, já mirando ali os seus seis pontos, seu bom aproveitamento nesse começo, porque é sim um dos favoritos a subir. Então, estou com a expectativa boa e esperando mais um bom dia para o futebol mineiro. Bom, uma boa noite, né? Exatamente. Uma boa terça e uma ótima noite, né? Muito bem. Fábio Vital, meu querido amigo Fabão. E aí, Fabão, hoje nós temos jogos importantes para Minas Gerais, né? Porque uma vitória do América, por exemplo, já ganhou a primeira fora de casa, vencendo aqui o Cuiabá, que também merece respeito, seria um belo presente para o aniversariante que faz 48 anos de idade. Quase a sua idade, hein, Fábio? Um abraço, Orlando. Boa tarde para você, Caio, Guido, Alain, audiência da TV Horizonte, todo mundo acompanhando o esporte agora no Jogada. Realmente, o Liska hoje completa 48 anos. Eu cheguei um pouquinho depois, Orlando. Mas merece o Liska, né? Por tudo que a gente tem comentado aqui no programa, pelos jogos que o América tem feito, por muito pouco não chegou a final do campeonato. Acho que foi muito mal naquele jogo da volta, já comentamos aqui também. Mas o trabalho do Liska até aqui é irretocável. É um técnico que sabe, tem o grupo nas mãos, sabe o que está fazendo. Eu acho que o América hoje, jogando em casa, restreando em casa, uma competição diferente por pontos corridos, que a gente sabe que é muito complicado a Série B. Eu acredito muito que o América vai, sim, somar pontos contra o Cuiabá. A expectativa é essa e que seja esse o presente do Liska, nesses 48 anos que ele completa hoje. Muito bem, Mons. Tem que lembrar também que o Vila Nova entrou na justiça aí, complicou a situação. O Vila Nova não tem nenhuma razão de tentar voltar para a primeira divisão, digamos assim, do futebol mineiro, né? Mas é uma situação complicada. O Vila Nova pode pagar caro por isso, inclusive. E tem a questão também do Cruzeiro fora das quatro linhas, porque ontem a Polícia Civil encerrou o inquérito e já mandou para o Ministério Público. Vem, Guido. Guido Jorge. Como é que está aí, Guido? Vai bem, graças a Deus. Boa tarde a todos. Vem, senhor garoto. Fábio, deixa eu fazer um pequeno apanhado aqui, Orlando. O jogo do América hoje tem algo interessante, né? O Cuiabá é um adversário que ainda não perdeu no ano de 2020, tá? O Cuiabá não, porque perdeu em 2020. Mas, voltando a essa questão celeste, né? Fora das quatro linhas, é até retórico dizer, é lamentável, né? Mas vem se buscando justiça na forma da justiça, né? A gente está aí com o nosso amigo Caio, que também vai dar uma clareada nesse assunto, que é um entendedor do direito também. Bem, eu estou aqui hoje no escritório de advocacia, né? A gente fala um pouquinho de direito. E foi indiciado, né? O Sérgio Milonato, o Itair Machado e o Wagner Perdiçá, assim como mais quatro empresários. Verdade. Primeiro, foi organização criminosa. Enfim, é sério. E vamos ver como é que vai ser o andamento dessa investigação agora, junto ao Ministério Público. Muito bem. Caio Caldeira, esse jovem que está sobressaindo na mídia mineira aí, com belos produtos, uma boa mídia. E aí, Caio? Atlético, estão falando aí que o São Paulo vai querer mais, vai pedir, melhor dizer. Vai querer uma coisa e pedir a outra. Vai pedir ao Atlético mais cinco contratações. Você acredita nisso ou é onda lá dos paulistas, Caio? Boa tarde, Orlando, Guido, Fábio, todos os companheiros aí presentes, telespectadores. É, o São Paulo é um treinador complicado de trabalhar, né? É um treinador que gosta desse investimento, que precisa desse investimento, né? O Atlético está montando uma equipe para ser campeão. Mas eu, no meu ponto de vista, eu acho um tanto irresponsável, né? Até pelo tanto de dinheiro que o Atlético já gastou. Claro que tem aí um mecenas por trás. Mas a gente não sabe até quando que vai isso, né? Vários clubes que já tiveram financiamento grande, como Palmeiras com a Parmalat, Fluminense com a Unimed, a gente não sabe até quando que vai ter esse aporte da MRV. E se de uma hora para a outra perde, né? Como é que faz para desfazer disso tudo? A gente já viu esse filme, né? O Palmeiras, a dificuldade que foi depois, o Fluminense também. Então, acho que tem que o torcedor ficar atento e fiscalizar essa situação aí. Não se deixar levar aí pelo êxito, pela euforia das contratações. Beleza, meus amigos, estamos todos nos cuidando como devemos cuidar com relação ao coronavírus? Porque parece que abaixou um pouco o número de vítimas e de doentes, etc. Mas não foi embora. O coronavírus está aí. Tem que ter, todos nós temos que ter muito cuidado. E, no caso específico de contagem, que andou crescendo bastante no número de vítimas. A prefeitura fazendo um belíssimo trabalho. O prefeito Alex Freitas fazendo tudo que pode pela população de contagem. E pedindo mesmo à população que faça a sua parte, né? Porque não fizermos um esforço agora, nós vamos perder essa batalha para o coronavírus e não podemos. É isso? Então, o que está em jogo é a vida de todos nós. Portanto, vamos todos aí, os rotagenses e todos nós do Brasil, de um modo geral, cuidarmos sempre de máscara, evitar sair quando for possível. Para as coisas ficarem realmente boas para o nosso lado, pedindo a Deus que nos proteja. Quero falar da 21 celulares. Quem tem celular ou que precisa de alguma coisa na internet tem que procurar a 21 celulares. Assistência técnica especializada, fica no Shopping Oiapoque, lá no Box 222, do Setor Verde. O telefone dá 21 celulares, não esqueço esse nome. É completa a loja, pode ligar para lá, tá? É 3201-2755, 3201-2755. Tem capas, películas, fones de ouvido, acessórios completos para celular. Eu estou fazendo uma brincadeira agora no nosso programa, de segunda para cá, com relação a ex-jogadores. Vou colocar na tela dois ex-goleiros do América, do passado, naturalmente. Eu estou fazendo isso para cutucar os jovens mesmo, para saber se você sabe ou não sabe do passado. Ontem ninguém acertou. Coloquei um goleiro do Atlético, o Careca, e o goleiro, foi goleiro do Atlético, e o Ademir Maria, que foi goleiro do Cruzeiro. Hoje eu vou colocar duas figuras aí, duas fotos, de ex-goleiros do América. São jogados em épocas diferentes, mas tem o mesmo nome, o mesmo apelido. Vamos ver se a nossa Carol, que já coloca para nós aí, a gente... Ó, um está aí já, esse é mais antigo, esse jogou em 1973. Vamos ver o outro agora. Enquanto nós falamos aqui, ela colocou para nós aí o primeiro jogador goleiro do América. Jogou muito, hein? Vamos ver agora o outro, que já deve estar na tela aí, não chegou para nós aqui no YouTube. Então, são dois goleiros. O outro, naturalmente, esse jogou em 1973. O primeiro que nós gostamos agora. Esse segundo goleiro jogou na década de... Agora facilita, né? É, né? É. Tá certo. Então, vamos lá. Esse aí jogou na década... Deixa eu procurar aqui. Não, não. 2001. 2011. 2011, mais recente. É recente. Você sabe o nome deles? Eu vou confessar que eu sei por causa do segundo. O primeiro eu tinha essa impressão, agora eu acho que confirmo que é o Neneca, né? Os Nenecas, né? Vamos ver aí. Concorda com ele, Caio? Acho que é esse mesmo, Orlando. O primeiro eu não conhecia não, o segundo é esse mesmo. É, né? E você, Guido, conheceu algum deles? Conheci o segundo, né? O primeiro também, confesso, foge da minha lembrança, foge do meu conhecimento. Mas o segundo... Talvez o Fábio Vintal vá se lembrar, né, Fábio? Do primeiro também? Década de 70, ou não? Apenas o segundo. Eu cheguei depois, Orlando. Cheguei um pouquinho depois. Mas com o primeiro você mata. Aliás, com o segundo você mata o primeiro. É, com certeza. Neneca, né? O primeiro, o antigo, jogou na década de 70, 73, né? Chamava, chamava, ele morreu, ele faleceu jogando lá pelo Guarani de Campinas, diga as passagens. Chamava Hélio Miguel. E o Neneca, o mais jovem, Anderson Soares Silva, ambos defenderam com muita galhardia, com muita seriedade. E foram bons goleiros, defenderam, passaram aqui pelo América de Minas Gerais, nosso querido Coelhão. Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho, então, vamos começar a falar dos jogos de hoje. Agora, prestem atenção, torcedores do Atlético, tem notícias importantes do Galo. E vamos falar, então, de Cruzeiro, que joga contra o Guarani lá em Campinas, e do América enfrentando o Cuiabá aqui no Indepa. Já, já a gente volta. Fica ligado, é rapidinho. Até já.